Observação, eu sou baiano, sou carioca não, pastor, é a minha carta que, a carta é, é que a minha convenção estadual é do Rio. Mas eu sou baiano, nascido e criado na Bahia, sou baiano, graças a Deus, como diz o pastor, terra boa, terra muito boa. E pela misericórdia de Deus, nós estamos no sertão baiano, talvez você tenha algum baiano aí que, mas que cidade é essa? Eu já estou lá na divisa de Bahia com Petrolina, eu estou longe, estou longe, quase uns 2 mil quilômetros de estrada daqui até lá. É logo ali, né? É logo ali. Você faz a curva, é logo ali. E estamos lá, pela misericórdia de Deus, já agora em janeiro, eu faço 14 anos que estou na missão, Tentando fazer alguma coisa em pró do reino. Eu só quero deixar um versículo que está no livro de Oseias, o capítulo 13 de Oseias e o versículo 5. Oseias escreve este versículo, eu creio que ele estava assim, voltado para o nosso tempo. Porque o tempo que ele viveu, naquela cidade aonde ele estava. Ele foi enviado para lá, para que pudesse atingir o povo. Para que o povo fosse despertado, porque o povo estava totalmente desviado de Deus. Aleluia! E ele foi para lá, para ser uma voz no deserto. E ele fala nesse pequeno versículo aí, o versículo 5 do capítulo 13. Ele diz assim, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Talvez aí, em alguma tradução, ele vem dizendo assim, terra seca. Mas existe uma diferença para terra muito seca e terra seca. Aleluia! Existe uma diferença. Aleluia! O que é terra muito seca? Terra muito seca. É uma terra que não tem situação para ser cultivada. É uma terra que mesmo você tentando virá-la. Aleluia! Para que ela seja enxertada. Aleluia! E venha brotar alguma coisa. Ainda assim, ela não brota. Mas quando ele fala terra seca. É a terra que ela pode ser cultivada. Aleluia! É a terra que ainda pode ser aproveitada. Aleluia! É uma terra que ainda pode ser adubada. É uma terra que quando recebe. Aleluia! A água, ela vem novamente na sua vitalidade e brota. Aleluia! Essa é a terra seca. Eu estou em uma terra seca. Há 14 anos. E eu aprendi uma coisa dentro desses 14 anos. Que vou fazer ali. Eu aprendi uma coisa. A não reclamar. Ainda que no deserto. Mas olhando para o Senhor. Ainda que no deserto. De pé olhando para Ele. Aleluia! Ainda que no deserto. Aleluia! Não deixa de cantar. Aleluia! Ele colhe as tuas lágrimas. Ainda que no deserto. Ele está ao teu lado. Todos os dias. Ouvindo o teu lamúrio. A tua súplica. Aleluia! A tua oração. Ele está contigo. Neste teu deserto. Aleluia! Aleluia! Quando o Senhor me enviou para ali. Eu não entendia. Vou contar esse testemunho. Eu não entendia o porquê que Deus tinha me enviado para aquela terra. O Senhor me tirou de dentro de uma faculdade. Pela misericórdia de Deus. Eu sou professor a nível universitário. Eu sou professor de história. E faltava dois anos para me aposentar. E Deus me arrancou de dentro da faculdade. E me fez ir para um deserto. Você sabe o que é viver dentro de uma cidade? Que há sete anos que não chove. Você ia suportar isso? Hã? Terra seca? Hã? Sete anos sem chuva. Mas só que lá tem um mistério. Lá tem um mistério. Lá não tem tempo ruim para o povo ir para a igreja, não. O povo vai para a igreja... Todo dia o povo está na igreja. Sorrindo, dando glória a Deus. Aleluia e amém. Aleluia. E Deus está com a sua mão estendida sobre aquele lugar. E eu não entendi o porquê. E quando eu estava com quatro meses ali... Eu estava... Ainda estávamos no salão. Não estávamos no templo que hoje, pela misericórdia de Deus, construímos um templo de doze de frente por vinte e oito de fundo. Milagre. Milagre. Aquilo ali é milagre. Aí eu recebi... Aí eu recebi... Eu recebi uma ameaça. Quem é baiano sabe que macumbeiro na Bahia, feiticeiro na Bahia, isso é comum. Isso é comum. E uma feiticeira me ameaçou. E me deu três dias de vida. E a mulher... Você sabe o que é uma feiticeira? Ela tinha um pacto com o adversário. Pacto de sangue. Ela comeu carne humana e bebeu sangue humano. Eu desenterrei atrás da casa dela um crânio. Quando Deus fez a obra na vida dela. Eu fui, orei por ela vinte dias. Aleluia. No vigésimo dia, eu fiz um culto de ação de graça. Aleluia. E... Para encurtar. Eu fui terminar o culto naquele dia, dentro do terreiro daquela mulher. Ela tinha matado um bode. Aleluia. E quando eu cheguei dentro daquele terreiro, porque ela tinha ido na igreja. E eu fui para o terreiro daquela mulher. Quando eu cheguei, ela tinha acabado de matar aquele bode. Tinha sangue para tudo que é lado. E o meu nome estava no Aguidá. Quem conhece Aguidá aí? Pois é. Meu nome estava no Aguidá. Banhado com sangue. E aquela mulher não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus entrou dentro daquele terreiro. Aleluia. Salvou aquela mulher. Aleluia. Salvou a filha dela. Salvou o marido. Salvou a mãe dela. Aleluia. Salvou os adeptos. Aleluia. Que tinha muita gente dentro daquele terreiro. Aleluia. E aonde era um terreiro, hoje é um ponto de pregação da igreja evangélica. Cassembré de Deus. Aí o Espírito de Deus puxou minha orelha. E disse para mim, foi para isso que eu te trouxe para cá. Aí foi que eu vim entender o porquê que Deus me levou para aquele lugar. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Talvez você não está entendendo o teu deserto. Ele está no teu deserto. Ele não chega nem antes e nem depois. Ele chega na hora certa. Aleluia. Ele vai te dar vitória. Não é no teu tempo. Não é aquilo que tu quer. É o que Ele quer. Aleluia. Fica firme. Ore por nós. Ore por mim, pela minha família, minha esposa e os meus filhos. Para que Deus nos guarde naquele lugar. E continue nos abençoando. E nos dando almas para o reino do céu. Deus abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Pastor Durval. Lá na terrinha. Deus continue te abençoando. Meu filho. Nós temos aqui o pastor Manuel Marques. Que tem 12 missionários na Bahia. Tinha mais, né? Tirou alguns. Conhece lá. Muito bem. A sua terra e a região. Meus amados. Amados. Todos. Vamos. Outro.